E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje, como você viu no título, vamos sim tentar chegar a um veredito Depois de um ano de Xbox One e Playstation 4 aqui nas nossas mesas gamers A gente vai tentar chegar a um veredito de qual dos dois consoles é o melhor investimento, é uma melhor compra A gente vai conseguir? Provavelmente não, por quê? Porque é muito pessoal Mas tem uma matéria muito boa no fórum Adrenaline, no site do Adrenaline E que faz exatamente essa comparação, tá ligado? Eu vou deixar o link aí na descrição porque eu achei a matéria sensacional A gente vai dar uma conversada aqui sobre os nossos pontos de vista e tal E eu quero obviamente saber a opinião de vocês aí nos comentários Então eu faço muita questão que vocês comentem, beleza? Lembrando, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, vocês me ajudam muito Lançando nas suas redes sociais, no Twitter, deixando seu like, seu favorito Enfim, vamos parar de falar e vamos para o vídeo, né? Bom, tudo começa aqui, o primeiro fator avaliado é o fator vendas Quem vendeu mais e quem vendeu menos Agora no final da geração, no final da geração, no final do ano A Microsoft acordou, depois colocou o Phil Spencer no setor Eles começaram a fazer uma série de coisas para vender mais Antes do Phil Spencer, a Microsoft tinha cometido muitos erros No pré-lançamento do Xbox One Então, erros do tipo, falar que ia ter DRM Que, ou seja, você ia precisar estar na internet para jogar o console Implantar essa porcaria desse Kinect inútil em cima da porra do videogame Então assim, eles fizeram algumas coisas que eu particularmente, aliás, muitas pessoas acharam desnecessários E foi por isso que eles perderam Porque agora no final, com o Phil Spencer, eles começaram a colocar uma porrada de bundle da hora Começaram a vender Xbox One branco, que era uma coisa que eles não iam vender Então assim, eles deram uma trabalhada melhor em cima do marketing Com relação a bundle, com relação a games E decidiram focar nos jogos, velho Mas foi muito bom para a Microsoft aprender Antes eles eram muito focados em, ah não, o Xbox é uma central multimídia, não sei o que E velho, a gente é gamer, velho O mercado consumidor é gamer Então depois de um ano, as vendas do Playstation 4 chegaram a 13,5 milhões Enquanto as do Xbox One bateram 10 milhões Pessoal, é uma diferença bem pequena, né? Mas enfim De acordo com a Microsoft, dentro de algumas semanas eles vão passar a Sony Eu particularmente não acho que a Sony vai ficar parada vendo isso Mas também acho que é bem relativo porque os dois já venderam pra cacete, né? Essa geração foi disparada, a que teve mais sucesso na história dos games Bom, sobre lançamentos exclusivos Eles tem uma lista bem completa aqui E comparando cada um dos jogos Então, por exemplo, pro Kinect tem o Cryson Dragon Pro Killzone tem o Dead Rising Pro Infamous Fighter Winching Então assim, ele vai colocando um jogo e outro de acordo com o cadastro de lançamento E o Xbox One teve um jogo a mais O Halo, The Master Chief Collection Por enquanto, né? A Sony vai lançando mais Enfim, eles vão ambos lançando mais A gente já viu que essa questão de exclusivos tá bem disputada Com a questão do Street Fighter agora ser um exclusivo Da Microsoft ter comprado os direitos de exclusividade do Tomb Raider Então assim, a guerra de exclusivos é bem relativa também Uma vez eu fiz uma enquete num fórum no Orkut Sobre exclusivos de Xbox 360 e Playstation 3 E a resposta da galera que é mais sensata é sempre a mesma É que na verdade depende do seu gosto, tá ligado? O que você prefere jogar? Titanfall ou LittleBigPlanet? O que você prefere jogar? The Last of Us ou Sunset Overdrive? Vai de cada um, tá ligado? Não tem muito como comparar o que é melhor e o que é pior E a Xbox One tá com um a mais, mas também diferença nula Até porque tem jogos tipo Rise, que é um jogo que eu não sei se eu recomendaria Apesar de ser muito legal, eu não recomendaria, tá ligado? O Kinect pra Playstation 4, eu particularmente não gostei do jogo tanto assim É um jogo que gostei, mas não tanto, né? Enfim, e Final Fantasy eu não gosto, tá ligado? Não que eu não goste, mas enfim, vocês entenderam Tem jogos que realmente vão uma questão de gosto No ponto desempenho, esse aí não tem muito o que discutir O Playstation 4, como tem um hardware melhor e mais fácil de ser desenvolvido Os jogos pegam uma resolução maior no Playstation 4 Por exemplo, Battlefield 4 pega 900p no Playstation 4 E pega 720p no Xbox One O Code Ghosts pega 1080p no Playstation 4 e 720p no Xbox One O GTA pega a mesma coisa em ambos O Shadow of Mordor pega 1080p no Playstation 4 e 900p no Xbox One Então, não é muito páreo, mas é bem relativo também a diferença Não é muito gritante assim e tal Você consegue jogar ambos na melhor das situações Aqui tem uma sessão também que fala sobre polêmicas De tudo que a Microsoft e a Sony se envolveram E vocês vão ver que a Microsoft realmente se envolveu por mais polêmicas no começo Então, realmente, o Xbox One acabou perdendo nisso aí Ao mesmo tempo, também a Sony tem algumas mentirinhas com relação ao E3 e tudo mais Eu recomendo que você dê uma lida na matéria E o site coloca um veredito e eu vou dar o meu veredito também Ou seja, a minha opinião final O que eu acho melhor não O site considera um empate técnico E eu também Cara, por que eu acho um empate técnico? Sempre que sai um exclusivo para um dos consoles Eu ligo ele e eu praticamente não ligo o outro O GTA, eu tenho muito mais amigos no Playstation 4 E muitos deles falam que é mais estável Mas eu gosto mais de jogar na Xbox One Porque eu acho o Xbox One mais estável E a Live mais estável Com relação a games de graça Eu acho que o Playstation 4 deu jogos melhores do que a Xbox Live Mas a Xbox Live também deu algumas coisas bem interessantes Então, assim, eu realmente acho que está tudo muito páreo Eu quero saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários Se você gostou, não esquece de avaliar Deixando seu joinha e seu favorito Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima e valeu!